Quero me matar, não tô de boa Cara, se você quiser a casa parar, você pode parar a qualquer momento, não tem problema não Eu não tô no Brasil não, eu estou em... Singapura Singapura nem tem praia Tem praia em Singapura? Tô falando besteira Saudades, aula de geografia Oi Pedro Você sabe dizer se em Singapura tem praia? Alguém pode consultar o Google? Valeu Black Black, se você quiser parar, é só parar, tá? Obrigação não Não se sinta obrigada Oi Estouraria, meu irmão do Dragão é brincadeira Tem, tem o que? Tem em Singapura? Então eu tô em Singapura Olá mamacita, olá papi, que tal? Segundo o quê? Segundo dia de praia? É, terceiro eu acho Tá bom, então tá bom Já que é brincadeira eu não vou mandar É brincadeira, mas se você quiser eu quero Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Tá aí com quem? Segredo Eu e meu fantasma Clayton Que me assombra Acho que você é linda e simpática Obrigada, Jean Em qual praia você está? Eu estou em Singapura Mas não estou gostando da praia Talvez eu vá para Cancún amanhã O que você me diz? Oi, Clayton Olho, 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 olho Oi, Martim Envia-me um regalito, por favor Tem que falar assim, né? Pra ver se ganha alguma coisa Olá, que tal? Olá, marhaba Tchau Olá, hi Oi, Asimi Oi, Asimi, Nassai Estou aqui no sol Mostrando minhas barrigas brancas Minhas pelancas Minhas drobinhas Enxergando